Toma, Toma, Toma Texas Toma, 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 Toma Casa Bomba Casa Bomba Casa Bomba Casa Bomba Ela é minha fita, cê não acredita Que a famosinha aí dos bares é minha mamita Ela é meia má fita, cê não acredita Que a famosinha lá do toile é mamamita Mete mó pose, mete mó marra Mas quando vê eu passando ela joga bunda e sá Mete mó pose, mete mó marra Mas quando vê eu passando ela joga bunda e sá Mete mó pose, mete mó marra Mas quando vê eu passando ela joga bunda e sá Faz a bomba Ela é meia má fita, cê não acredita Que a famosinha aí dos toile é mamamita Faz a bomba Ela é meia má fita, cê não acredita Que a famosinha lá do toile é mamamita Faz a bomba Ela é meia má fita, cê não acredita Que a famosinha aí dos toile é mamamita Faz a bomba Ela é meia má fita, cê não acredita Que a famosinha lá do toile é mamamita Faz a bomba Mete mó pose, mete mó marra Mas quando vê eu passando ela joga bunda e sá Mede mó pose, mede mó marra, mas quando eu passando ela joga a poliça Mede mó pose, mede mó marra, mas quando eu passando ela joga a poliça Eu acho que é o Sat Maconex, que só lança as mu asa M, uma M, uma M Ser visa, XSAT Essa ai ela é mais uma exclusividade de poemas,��jaste ai meu mano Caralho Caralho